E aí E aí E aí Pára, pode passar aí, isso aí tá maneiro, mano O que é, mano? Mó cheiro de p*** Helicópter, helicópter Para, cofer, para, cofer P*** 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 Mó cheiro faz tempo que não é essa música Poxa, que música é essa? Pra fazer a mossa, vocês não iam acontecer o pai Poxa, por quê? Vamos te mostrar o porquê P*** 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 Eu acho que peguei pesado demais Mas elas estavam merecendo isso Vai, gente Pode comer ela viva Hã? Oi Você por aqui? Mãe, tô pronto Gente, minha mãe tá indo me levar na churrascaria Pra terapia, Rafael De novo? Rafael, ontem você saiu na mão com uma arca Mas foi ela que me provocou P*** P*** I know that I can't do no wrong And when I hold you in my arms My love can't do me no harm And I feel nice My sugar and spice I feel nice My sugar and spice So nice So nice So nice But I got a year Wow I feel good I knew that I would now I feel good I knew that I would So good So good But I got a year So good So good But I got a year So good So good But I got a year Hey! Hey, que viagem é essa, véi? So good I feel like you know all the need But I I hear your heartbeat To the beat of the drums Oh, how do you sh- That's why I love O que é isso? Yeah, you think I'm crazy Well, that's not fair Yeah, you think I'm crazy Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraçada Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Alguma coisa, senhora? Não, só tô olhando Vai levar o que, senhora? Eu não vou levar nada, eu só tô olhando Se você levar isso aqui, eu consigo te dar um desconto Ah, qual é seu nome? Keyla Keyla, que parte de que eu não quero levar nada você não entendeu? Oi, senhora, vai levar qual? Caralho, puta que pariu, eu não quero porra nenhuma nessa merda Mas por que que a senhora não quer? Porque eu não tenho dinheiro, porra Eu consigo te dar 50% de desconto, vai levar quantas? É mais fácil roubar 5 do que levar uma Você não quer fazer o cartão da loja? Eu vou contar pro gerente Oi Olha só, não tem condições da gente vir na loja só olhar essas meninas ficar enchendo o saco do cliente Ah, me desculpa, pode me mostrar quem foi o atendente? Claro, eu vou ficar muito feliz de prejudicar a vida de alguém hoje Mas vem cá, a senhora já fez o cartão da loja? Não Ah, então eu não posso te ajudar Ah, vai tomar no seu cu Desculpa, não posso deixar você sair Não sei o cartão da loja Sai da minha frente, filha da puta O que foi? Ei, papis Tá batendo na minha porta Essas horas era porque O que veio fazer aqui? Segura ele, segura ele, segura ele Pega, 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 pega Segura, segura ele, vai Cala a boca, segura ele Vai, segura ele Fala, vai, segura ele Segura ele, segura ele Segura ele A sua insegurança não te leva a nada Irmão, cala a tua boca que tu vai morrer Tu sabe por quê? Eu nem quero saber por quê Eu só preciso viver Cala a boca, cala a boca que tu vai ser o nosso refém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Não, não O que eu falo é isso, machuquei? Você fala trontando Vai, vai, amarra ele Bem amarrado Amarra forte Aperta aí Não me machuca Agora é o seguinte Eu quero saber onde é que tá o dinheiro aqui nessa casa Tu tem dinheiro? Tu não tem dinheiro pra pra puta Puro pé rapado Com salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado O banco levou o meu carro Vixe, meu irmão Tu tá lascado mesmo Baby, ó que eu Você Cadê a carteira? Passa a carteira aí Quem é que tem dentro da carteira? Nada, 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 nada Seguinte, vou dar uma busca aqui na casa Vou procurar as coisas de baú Tu vai falar onde é que tá as coisas de baú Vai colaborar com nós Vai colaborar ou não vai? Eu quero que tu vá Vai tomar Tudo que é meu hoje é seu Isso, assim que eu gosto Tá chorando por quê? Tem que tá chorando por quê? É pra amor É pra amor Irmão, não olha pra mim não, meu irmão Não fica olhando pra mim não Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Se quem tava comigo era ele a culpa dele Cala a boca, cala a boca Te juro, estou tentando ler seus olhos Mas percebo que disfarça E não consegue me encarar Soca a cara, soca a cara desse imbecil Soca a cara dele Cala, cala A gente já bateu também demais nele Não precisa a gente ficar batendo toda hora também E ficar com violência Toda hora também Eu gosto de você E gosto de ficar com você Eu vou te bater a real Eu só não te solto Porque ele é meu parceiro A gente não tem como, sabe? Porque a gente faz tudo A gente divide tudo 50, 50, certo? 50, 50 não 70 pra mim 30 pra você Como assim 70, 30? Não, senhor É 50, 50 que foi acertado 70 pra mim Planejou e tudo Tô fazendo tudo 30 pra você que tá fazendo nada Como? Não, não É 50, 50 Combinado Você impõe 50, 50 Meu irmão, acabou 70, 30, putz final Tá bom, isso aí é traição Tu tá me traindo Iê, iê, iê Infiel Quer saber? Eu cansei Nunca tem dinheiro nessa casa Que esse infeliz Só fica cantando No prédio do meu filho Vamos embora Vamos embora daqui Não tem dinheiro aqui Calma, calma Vamos ter mais um pouco de paciência Dá só uma procurada aí Que a gente vai achar Paciência Passou da conta Passou 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 Tá, tá tudo bem? Passou da conta Agora chega Chega é o vírus É o vírus Chega é o vírus musical E vem se largar de besteira Olha aí Tu já tá falando Cantando igual ele Chega Por isso é que eu vou me mandar Vou-me embora agora Vou-me embora agora Vou-me embora agora vou Se arrepender em a saudade Vem depois E agora Que faço eu da vida sem você Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora Conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Para 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 Já que eu nem consegui parar Que eu quero que ele aqui Estão morrando Roubando Que para Você aí Bandido Mão pra cima Cadê seu parceiro Seu pulinho Seu pulinho Seu pulinho Que eu separei recentemente Tadinho Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Marcelina, João Marcelo e André Luiz estão proibidos de entrar aqui NÃO QUERO Ué, mas tem explicação? Tem, vocês ficam o dia inteiro infurnado aqui brigando E eu não tenho mais saúde pra isso Só isso, isso não é motivo Eu quero mais O outro é que eu sou louca Não vai entrar Acabou, proibido Tá vendo? Por isso que eu tô crescendo cheia de trauma, entendeu? Eu somatizo tudo no corpo Fico nervosa Não consigo parar de comer Ah, quer dizer então que agora você ser goida é culpa minha? É Eu criei vocês, meu irmão, junto Eu sou irmão é magro Mas é gay O que? Você lida Eu sou irmão é magro 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 Cada vez que você is Cada vez que você começa Cada vez que você começa Eu me espera Vou esperar As suas tomas Estão KI I don't really care and I never will That's the way I am, such a bitter pill I don't really care how my silence kills That's the way I am No, I wasn't born without a heart I wasn't always like this No, watched you break me No, now you blame me No, I wasn't born with all these scars And that's what made me like this No, can you blame me No, I wasn't born by this Hurt people, hurt people I'd rather be heartless Than have my heart in pieces I wasn't born without a heart I wasn't always like this No, watched you break me No, now you blame me No, I wasn't born with all these scars And that's what made me like this No, can you blame me No No, I wasn't born with all these scars Anyways, pick up the fucking phone You stupid bitch Where the fuck are my children? No I'm on a sugar crash 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 I ain't got no fucking cash Baby, I should take a bath Come on, fucking break a half I'm not only just a baby Dired of this fucking shit Nothing that I reckon make me Feel good It all fell down It all fell down It all fell It all fell down It all fell down It all fell down It all fell down And I can't stop Oh 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 oh! Tinta-feira da vida pra Cato flores Tinta-feira da vida, e tá aqui entrando Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. I walked into the flames, called out your name, but there was no answer. Now I know my heart in a cold town. Now I know my heart in a cold town. E agora eu sei que meu coração é a ghost town E agora eu sei que meu coração é a ghost town Oh, I found a village, that's so nice Uh, let me see what's inside this What the hell Okay, that's quite weird, um, anyways Uh, what? How is this possible? That, that's not, no Okay, uh, oh, there's a blacksmith What the hell? Are these beans? What the hell? Fine, oh, there's a chest here Let's see what's in the chest What? How, that's not possible, how is this possible? This is impossible, how you, what? Oh, this is so weird What? How is the I'm, I'm, I'm just gonna get out of this village I've seen What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? I'm not so иван